Valorosas saudações, esse seminário de hoje será muito importante para lidar com líderes emergentes na África em tempos de incertezas. O meu nome é Luca Gilken. Eu sou um professor titular no Centro África. Eu sou o diretor deste departamento e desse programa. Esta sessão é a última do nosso seminário de líderes emergentes. Essa sessão é sobre responder a desafios de segurança e crises inesperadas. Antes de iniciarmos o nosso diálogo, vamos falar dos apresentadores. Eu gostaria de compartilhar os objetivos dessas sessões. O principal objetivo dessa sessão é examinar a importância das parcerias diante de crises de seguranças inesperadas. E como vamos lidar com essas crises? Um dos pontos importantes das discussões, que pode ser em grupos ou sessão plenária, é que as estratégias de segurança nacional é uma ferramenta crucial para líderes. se o processo para desenvolvimento e implementação de uma segurança nacional e as pessoas no centro. A segurança nacional, como já explicou a doutora Farin, fala da adaptação de líderes diante de estratégias de segurança nacional. Isso é uma ferramenta crucial. Bom, esses são alguns pontos importantes. Um dos pontos mais importantes para a adaptação de um líder é garantir que tem com aprender e lidar com adaptações. Uma estratégia de segurança nacional começa com uma auditoria do setor de segurança. Como avaliar ameaças, oportunidades e como adaptar a segurança nacional para o desenvolvimento. Um mecanismo que seja construído em aprendizado. O segundo princípio, que está ligado à estratégia de segurança nacional, é lidar com os líderes e o processo de segurança nacional e começar a testar a maneira tradicional como a segurança é vista, é articulada e passada. Um outro princípio da liderança e adaptação é a tomada de decisão. O processo inclusivo de uma estratégia de segurança é a oportunidade para transformar o processo de tomada de decisão e um processo para responder a desafios de segurança que tem uma dinâmica mais aberta, coletiva e uma estrutura para a implementação de processos. No entanto, o princípio é de inclusão, transparência e prestação de contas. Inclusivo, honesto e participativo. Isso tem que ser uma política pública que trará transparência e prestação de contas, o que é extremamente necessário. O último princípio seria mobilizar e ação coletiva. Dividir uma visão de segurança nacional e os objetivos nacionais para lidar com ameaças e criar mecanismos para coordenação no processo de tomada de decisão. Estrutura de segurança nacional para criar uma fundação sólida para ação coletiva. Por último, implementação dessas estratégias. Existem muitas políticas públicas excelentes, no entanto, não são bem implementadas. Não é somente na África, mas no mundo todo. E um dos pontos-chave para desafios de segurança e para a estratégia de segurança inclui um cidadão resiliente. Investir na resiliência do cidadão. Investir no preparo para confrontar desafios de segurança. Como já foi discutido amplamente, investir em resiliência para esses desafios. Um outro elemento, recursos humanos, além da resiliência dos cidadãos, ter profissionais treinados que saibam a melhor maneira de responder a desafios de segurança. Isso podemos ver como o que aconteceu com a COVID-19. recursos e uso eficaz de recursos. Pode ser recurso humano, financeiro. Isso é parte do desenvolvimento. Realinhar os nossos recursos é crucial para responder a desafios de segurança. Enforçar prestação de contas. ter um processo transparente para a tomada de decisão. Isto é crucial. É crucial para lidar com desafios inesperados. A COVID-19 mostrou que líderes que não são transparentes, que não são abertos e não incluem o povo na tomada de decisão, muitas vezes fracasso. Já os abertos tiveram mais sucesso no combate à crise. E, finalmente, comunicação. comunicação em conjunto com prestação de conto. Líderes que não se comunicam bem e com eficácia durante uma crise muitas vezes fracassam no mobilizar. No entanto, aqueles que foram mais abertos conseguiram combater seguranças com mais eficácia. Bom, esses são os principais objetivos. Essa sessão é para moldar parcerias durante crises. Eu gostaria agora de apresentar os nossos palestrantes. A Kate será a nossa moderadora. a Kate Kimnoff é diretora do Africa Center. Ela irá apresentar o objetivo dessa sessão, os palestrantes, e irá ser a moderadora da sessão. Eu vou falar alguns pontos-chave da sua biografia. A Kate é diretora do Centro África. Antes de juntar ao Africa Center, a Kate passou a maior parte da sua carreira trabalhando com desenvolvimento de segurança na África. Ela teve vários cargos sêniors na USID dos Estados Unidos, inclusive sendo uma diretora de assistência à África. A senhora Kimnoff tem um mestrado e um bacharelado da Universidade de Johns Hopkins. Kate, bem-vinda. Obrigada, doutor Luca. Obrigada por passar os objetivos e por lembrar da nossa progressão nas últimas semanas e desse programa de liderança adaptativa. hoje é uma honra receber os líderes e falar de parcerias e lidar com desafios inesperados de segurança. Em particular, a importância da parceria, de ações coletivas para mobilizar, coordenar as respostas. Isso, muitas vezes, pode ser com parceiros externos ou parceiros dentro do continente para falar em nível nacional, regional, como muitas vezes são instituições internacionais. Para mim, hoje, nós aprendemos muito com lições, como o caso da Ebola, da COVID-19, assim como outros desafios, como o aumento exponencial do extremismo violento, do crime organizado transnacional, e também, claro, que nós temos que lembrar que temos que levar em consideração as mudanças climáticas e o impacto que tem na nossa segurança. Como os líderes podem utilizar e melhorar coordenação de ajuda em respostas ameaças a crises inesperadas em matéria de segurança? Como é que podemos, então, entender como alguns países e algumas regiões têm parcerias mais bem sucedidas do que outras para mitigar estes desafios? E como podemos aprender da adaptação? Na última semana, falamos sobre as estratégias de segurança e as várias abordagens à parceria. Temos um painel de ilustres oradoras. Vou apresentar a embaixadora Fátima Mohamed. Ela é observadora permanente da União Africana junto das Nações Unidas e, além das suas funções de representação, seu mandato representa também a representação diplomática, desenvolvimento e manutenção de relações institucionais entre a União Africana e as instituições das Nações Unidas. e ela também representa o Grupo Africano nas Nações Unidas, apoia e coordena atividades do Grupo Africano e monitoriza, implementa e promove decisões da União Africana no Grupo Africano em negociações multilaterais. Antes disso, ela foi conselheira principal da Comissão da CDAO e, por duas décadas, concentrou-se sua carreira no enfoque na Paz, Segurança, Desenvolvimento Socioeconómico, Integração Regional, Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Projetos nos Setores Público e Privado. Estudou Paz, Segurança, Desenvolvimento e Transformação de Conflitos na Universidade de Innsbruck, na Áustria, Gestão Responsável e Desenvolvimento Económico Sustentável na Universidade das Nações Unidas para a Paz na Costa Rica e Comunicação Empresarial na Universidade Europeia Suíça. Além disso, ela é antiga aluna do ACSS e é pesquisadora académica. Além disso, vamos estar com o embaixador Carter, Philip Carter, é presidente do Middle Hill Group, um serviço de consultoria executiva internacional. Antes disso, ele teve uma carreira diplomática distinta no Serviço de Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, foi embaixadora e foi adjunto do Comandante para Ações Militares Civis do Comando dos Estados Unidos para a África, África, Africoma. Foi embaixadora na Costa do Marfim, em Gabon, e foi também diplomata em Madagascar e na Guiné, no Gabão, embaixadora, e foi também secretário do Gabinete de Assuntos Económicos de Negócios dos Estados Unidos. Tem uma vasta experiência concentrada em negociações com vários países e tem uma vasta experiência desse serviço estrangeiro, especialmente no Comando dos Estados Unidos, África. Muito obrigado, embaixadora. Vamos começar com o embaixador Carter e a embaixadora Mahomet vai juntar-se a nós depois disso. e é com grande prazer que vamos ter a oportunidade de conversar com ela dentro de alguns momentos, mas, Phil, nós conversamos bastante em vários fóruns sobre como tornar a assistência à segurança mais eficaz em vários desafios e vamos falar sobre os desafios que são previsíveis e aqueles que são completamente inesperados. E temos o exemplo da Covid-19 que traz implicações no setor da segurança e afeta a sociedade em geral. Da sua perspectiva e da sua experiência, o que torna a assistência externa a segurança mais eficaz e mais útil para os nossos parceiros africanos em resposta a esta vasta gama de desafios. Há um grande número deles, mas quais são os principais tipos desafios desafios que viu enfrentados e como os Estados Unidos tentou ajudar para enfrentar esses desafios. Muito obrigada e saudações a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Keita, muito obrigada pela sua pergunta, que é simples, na verdade. Em primeiro lugar, eu creio que há uma correlação direta sobre como preparar um, sobre como um país africano está preparado e os desafios previsíveis. O que é que eu quero dizer? Um governo que articulou claramente um plano uma estratégia para lidar com os desafios para utilizar os recursos disponíveis está numa melhor posição e há situações em que a estratégia é definida pelo doador e não pelo país beneficiário e a estratégia será o suficiente à qualidade da estratégia que importa. Pode haver um observatório, mas o melhor é haver qualidade. Quando são empreendidos os tipos de assistência adequados é melhor. Há sempre uma diferença entre aquilo que se pede e aquilo que se recebe. Cada governo tem os seus desafios em termos de aprovisionamento e contratos públicos. Há programas de formação por exemplo que são proporcionados por um parceiro de segurança e quanto mais se espera mais complexa se torna a situação. Por exemplo houve um pedido de um país de helicópteros e levámos dois anos e meio para conseguir que os helicópteros chegassem ao governo com pacote de treino e formação e nesses dois anos e meio a situação de segurança mudou consideravelmente. Então esse espaço de tempo é uma das coisas que o governo tem que prever em termos de necessidades e os desafios num horizonte próximo. Temos que ter isso em mente que a assistência de segurança deve levar meses e não anos. Por definição a estratégia tem que ser célere e tem que pensar nesses requisitos olhando para as últimas duas décadas em retrospectiva eu vejo que a assistência a segurança como contributo para a segurança em geral para a África não tem sido muito eficaz podemos melhorar eu não quero dizer que foi inútil mas poderia ter sido melhor há vários tipos de assistência que foram um desperdício em material de guerra etc e se houver um plano e uma estratégia bons como podem ser utilizados para combater os desafios imediatos e os futuros desafios também e quando há crise no Sael que vemos atualmente há muita assistência até apoio militar direto que é proporcionado no entanto a situação é pior hoje do que há 10 anos diríamos que a assistência não é eficaz ou que as estratégias não são úteis nesse contexto ou continua-se a fazer a mesma coisa que no passado na minha opinião quando nos concentramos no status quo e não em pensar em maneiras inovadoras de resolver aquilo que falhou no passado há um problema e assistente mesmo que seja recebida a assistência o problema não é resolvido porque em última análise a assistência não resolve o problema os governos africanos têm que gerar também as condições propícias e eu creio que as coisas não vão melhorar há uma concorrência entre o ocidente a China e a África uma espécie vem em séculos de uma guerra fria e a assistência da segurança vimos isso na União Soviética e aqui no Africa Center li vários artigos sobre as armas que são expedidas da Rússia e só o envio de armas não significa que a segurança foi obtida não funciona dessa maneira há mais empenho na manutenção de paz mas os resultados não correspondem àquilo que a ONU ou a União Africana tinham em vista há testes de novas armas ou expansão de influência as circunstâncias no terreno são os meios pelos quais podem conseguir os seus objetivos de política externa isso tem que ser tido em consideração e eu acredito que os elementos de segurança estão a tornar-se mais complexos com o passar dos anos há mudanças climáticas e vários outros fatores as operações de manutenção da paz no Mali é uma situação muito complexa e muito perigosa o que está a acontecer agora e as Nações Unidas e para as Nações Unidas e todas as Nações que contribuem tropas para uma manutenção da paz eficaz não vislumbramos nenhum êxito há uma concorrência e desafios transnacionais as mudanças climáticas a pandemia uma nova corrida espacial tudo isso vai tornar o espaço para a assistência à segurança mais desafiante os governos precisam de ser mais sólidos precisam de recursos humanos planeamento transparência em um maior grau e a maneira como é feita a abordagem aos parceiros para obter assistência tem que ser informados esses países tem que ser informados isso faz parte do processo de previsão e podemos falar mais sobre isso sim faremos isso provavelmente adiantando um pouco sobre assistência à segurança há planos para os parceiros externos mencionou coisas muito tangíveis como helicópteros e equipamento militar e outros tipos de assistência como desenvolvimento institucional desenvolvimento de organizações e talvez possa dar-nos mais exemplos sobre a sua experiência o que viu mais eficaz em termos de atuação de assistência externa para a segurança como é que devemos pensar de maneira mais criativa sobre as soluções a aplicar boa pergunta se olharmos para aquilo que os Estados Unidos fizeram em termos de manutenção da paz em África em determinado grau os Estados Unidos contribuíram por exemplo há 15 anos a situação era diferente da que temos hoje os países africanos estão muito mais capacitados estão a contribuir não só a nível da manutenção de paz mas outras contribuições para o mundo através do sistema das Nações Unidas em termos de capacitação treino o que pode ser um treino resiliente o material de guerra o material como se diz em inglês e essa modelagem do ambiente que tem importância por exemplo a assistência a ser recebida tem que ter em conta a preparação das Forças Armadas para a atuação mas 90% dos orçamentos para as Forças Armadas vai para os salários não há orçamento verbas para outras coisas como treino capacitação etc o que tem que acontecer primeiro é que o lado institucional tem que ser analisado tem que haver um Ministério da Defesa capaz de gerir os recursos que tem eficazmente de maneira transparente para que as pessoas saibam os cidadãos saibam como estão a ser utilizados e é necessário haver forças armadas e forças de segurança que tenham um sistema natural de gestão de recursos humanos e desenvolvimento humano um dos principais desafios que nós temos são oficiais que estão no meio capitães o baixo clero que estão nesses cargos há muito tempo eu também acredito que os militares africanos precisam fortalecer os seus oficiais porque de acordo com os sistemas muitos carregam certos equipamentos ou até fazem gestão das tropas dão ordem às tropas então eu acho que esse tipo de treinamento de recursos humanos é extremamente importante alguns treinamentos técnicos e também orçamento precisam fazer gestão de orçamento de recursos humanos eu não estou falando necessariamente como fazer manutenção de um tanque isso acontece depois mas no entanto se tiver uma pessoa que vai tomar conta de um tanque tem que ser alimentado tem que ser vestido tem que ter uma habitação e isso é importante para que saber que essas pessoas poderão ter uma carreira forte nas forças armadas eu poderia contar alguns casos casos onde eu recebi pedidos de material ou equipamento no entanto nós não sentimos confiança com isso teve um caso que um que um alto escalão das forças armadas pediu um equipamento que simplesmente não existia quando você ouve algo como isso você para pensa eu acho que precisamos de algo mais fundamental aqui também vale a pena ressaltar que um governo que lida com segurança polícia militares mas não como algo mais amplo como as outras partes interessadas o planejamento estratégico será muitas vezes nesses casos as pessoas tendem a ser menos resilientes na minha opinião a concorrência para a assistência externa é árdua vai ser difícil receber uma boa assistência de outros porque existe uma demanda quanto melhor for sua tragédia a estratégia quanto mais integrado for o seu plano para lidar com uma construção mais ampla para desenvolver um país e parâmetros sociais quantas mais partes interessadas envolvidas é melhor eu fui embaixador trabalhei para o departamento de estado muitas vezes recebi uns pedidos que eram feitos somente entre o ministério da defesa e no entanto não havia um diálogo com os outros ministérios dentro daquele país quando acontece isso é a eficácia menor muitas vezes temos representantes de ONGs ou outros grupos e acreditamos que se tiver uma combinação para fazer um desenvolvimento será mais sustentável mais resiliente aqueles que não se organizaram não receberam assistência muito útil tudo que o senhor falou para nós como podemos harmonizar entre atores externos e as prioridades que pode ser tanto dos Estados Unidos como você também mencionou o caso da Rússia da China nós todos temos um ponto de partida nós todos temos a nossa própria análise sobre o continente no entanto o importante é que o país em si faça sua análise e que sua análise seja articulada o ideal seria que trabalhasse entre os ministérios e entre outros setores para fazer um planejamento conjunto será que apenas países instáveis situações de segurança que tem que consegue lidar com bons tentos com os ministérios será que somente esses conseguem fazer um bom projeto muitos dos nossos colegas aqui assistindo essa palestra estão países com muitos desafios muitos têm dificuldades de obter recursos humanos e trabalhar dentro de instituições para entender quais são as prioridades nós precisamos ter um diálogo mais amplo um diálogo nacional o ministério sozinho não consegue resolver todos os problemas precisamos reunir as pessoas discutir os problemas analisar os problemas francamente observar quais são os pontos positivos de um país e quais são as lacunas que tem que ser fechadas por exemplo se um país tiver três problemas de segurança e tiver recursos apenas para uma precisa reconhecer que não tem material suficiente e precisa analisar saber o que pode ser feito com o material que tem em suas mãos no entanto se o mesmo problema ocorre há décadas sem soluções precisamos reconhecer que aquela solução não será eficaz talvez parar e observar de longe alguns países não têm recursos para fazer isso e é neste momento que vale a pena pedir assistência um país talvez possa pedir nós precisamos planejar precisamos pensar o que fazer precisamos apreencher essas lacunas precisamos pedir ajuda para para receber a capacitação de fechar essas lacunas muitas vezes os doadores não conversam com os outros não fazem uma sessão para sentar e saber o que está acontecendo no entanto eles precisam prestar contas para os contribuintes de impostos por isso é importante se entender os doadores precisam conversar com seus parceiros na África e ouvir com atenção em muitos casos o Ministério da Defesa Ministério de Relações Exteriores ou algum assessor não estão sendo afetados diretamente para o problema de segurança então a sua avaliação não será precisa muitas vezes temos que antecipar os problemas e sendo assim lidar com preconceitos dentro de instituições eu vi um relatório recentemente sobre o incidente de ebola em Serra Leoa foi em dezembro de 2012 acredito e nós passamos a perguntar o que está acontecendo ebola não é uma situação endêmica na África Oriental é algo mais na África Central e no entanto eu vi isso com um problema ou seja um viés com preconceito institucional tem que usar modelos de de epidemias de ebola desenvolvidas na África Central e no entanto oito meses depois nós somos chamados com urgência porque a doença estava espalhando com uma velocidade muito rápida e precisamos enviar tropas americanas para resolver o problema e tivemos que fazer um treinamento urgente para poder lidar com isso aprendemos muitas lições com essa experiência muitas vezes nós aprendemos com os nossos fracassos mas isso ajudou a criar programas como vacinação contra polio e aprendemos também muito com a COVID e a COVID tem sido um grande desafio é um problema que ainda não foi resolvido crises crises existem em todos os lugares crises sérias no entanto não podemos apenas nos concentrar com a crise de hoje e pedir uma assistência internacional porque assistência só chegará amanhã precisamos pensar o que vai acontecer amanhã eu acho que isso é algo que vale enfatizar precisamos de táticas militares precisamos ir além disso vamos pensar em casos de violência muitas das soluções não são militares precisamos observar boa governância ou assistência governamental para educação saúde criar oportunidade para os jovens esses não são problemas solucionados por militares claro que estamos para ajudar doadores estão dispostos a ajudar a criar estratégias decisão para tomar assistências muitas vezes não vem de doadores quando os governos africanos passaram se comunicar com os outros e tiveram bom senso não está sendo feito com muita eficácia eu acho que você falou em vários pontos chaves extremamente importantes você falou isso de maneiras diversificada e articulada você identificou os desafios você falou muito de integração adaptação aprender com seus fracassos muitos países nenhum dos nossos países nenhum dos nossos governos está vendo o fim desse desafio precisamos levar em consideração os líderes de instituições as pessoas que trabalham conosco para ter um bom resultado vamos falar mais tarde de lições aprendidas com líderes mas agora vamos passar para a embaixadora Mohamed agradeço a presença da embaixadora ela vai falar da sua perspectiva multilateral embaixadora Mohamed a sua perspectiva será bem-vinda ouvir quais são os desafios que você acredita que existe no continente nas instituições do continente vamos ouvir o que você acha que é o precedente o que é o mais importante agora queremos ouvir a sua opinião muito obrigada muito obrigada Kate é uma honra participar desse seminário agradeço pela oportunidade de compartilhar as minhas ideias para mim essa plataforma é muito importante mas as questões de segurança são amplas é muito importante para a União Africana também aumentar a reconhecimento de Estados membros globalmente entender a necessidade de ter um ponto central para encontrar soluções para a paz e segurança no continente também claro é um prazer compartilhar essa sensação com o embaixador Carter foi muito interessante ouvir a opinião do embaixador e também é uma honra participar com os meus colegas com esses participantes eu vi a lista e fiquei muito impressionada eu espero aprender na parte de troca de ideias para passar diretamente à sua pergunta Kate eu provavelmente começaria a partir da perspectiva das oportunidades para resolver alguns dos desafios de segurança que enfrentamos nas últimas décadas por outras palavras na maior parte sabemos quais são os desafios e esses desafios continuam a ser os mesmos mencionou o terrorismo a mudança ou alterações climáticas e também a questão da pobreza que em si é uma pandemia além da pandemia em si muitos desses desafios vão permanecer e serão exacerbados ou mitigados ou resolvidos dependendo de como lidamos com eles em termos de terrorismo creio que podemos todos concordar que há uma ameaça em termos de segurança não apenas em relação ao continente africano mas ao mundo inteiro é algo que não conhece raça ou religião e algumas perceções sobre o terrorismo e perspectivas sobre o terrorismo em África em particular nós vimos um aumento em ações terroristas por grupos terroristas nas últimas décadas e não imaginaríamos que esse fenómeno seria a maior ameaça à estabilidade à paz e ao desenvolvimento do nosso continente e é uma coisa muito complexa a complexidade perante a generalização é algo de difícil há uma perspectiva a partir da qual tentamos evoluir em termos da nossa resposta às atrocidades com um aumento de incidências de violento extremista em determinadas regiões como o Sahel ou a Bacia do Tchad e recentemente em Moçambique a parte do continente nessa região tinha ficado protegida dessa situação até certo ponto devido à cooperação reforçada entre várias organizações particularmente dentro do continente africano mas do lado da União Africana desde 92 empreendemos alguns espaços para adotar resoluções e declarações para reforçar as operações no seio dos nossos Estados membros e também das comunidades econômicas regionais e a comunidade internacional além disso temos várias instituições e quadros legislativos uma das nossas organizações é um centro de pesquisa sobre terrorismo temos também um comitê de inteligência e serviços de segurança e outro de cooperação com o Africom há também os processos de Nwakshot e Djibouti para financiamento nas regiões do Sahel e da África Oriental e também a MSOM e outras organizações de ajuda ao Sahel foi importante mencionar isso para dar um contexto eu creio que estes são alguns dos desafios principais que estamos a enfrentar e temos que analisar o setor político o aspecto político para combater este desafio e também foi mencionada a pobreza isto está ligado com tudo que mencionei há também os efeitos nefastos das alterações climáticas e também a dinâmica de segurança em várias partes de África as consequências de as comunidades serem vulneráveis particularmente os grupos de mulheres e crianças há necessidade de apoio humanitário hoje em dia devido a falta de alimentos devido aos conflitos em algumas regiões mas também devido à questão das alterações climáticas a região de onde eu sou originária que é a parte leste da Nigéria e a região do Sahel além das crises atuais vimos como as coisas foram exacerbadas devido às alterações climáticas o lago Tchad diminuiu drasticamente e os conflitos e a insegurança alimentar são fatores exacerbados por outros fatores como os interesses econômicos e comerciais as questões sociais como cuidados de saúde e educação e o terceiro ponto que eu assinalaria é a questão das pandemias que obviamente são bastante debatidos e isto continua a ser um desafio no continente africano mas eu creio que com a situação da Covid-19 muitos pontos fracos foram expostos e isso em relação a todos os países com esta crise também vimos uma oportunidade de certa forma de pensarmos ou repensarmos sobre alguns quadros de política socioeconómica para nos reconstruirmos de uma melhor maneira e finalmente e ligando aos outras questões mencionadas mencionaria a pobreza que constitui uma pandemia em si e essa a pobreza é vivenciada em muitos países e a pandemia da Covid-19 exacerbou a situação e a crise reverteu ou retrocedeu no progresso que já tínhamos feito no combate à pobreza e alguns dos ganhos por exemplo para combater as desigualdades em muitas populações em muitos países foram afetados mas como eu disse antes essa pandemia expôs o facto de que todos somos frágeis em termos de desigualdade e pobreza isso expôs também as vulnerabilidades mesmo dentro de contextos de países que nunca teríamos imaginado anteriormente e a meu parecer isto deveria ser visto como uma oportunidade para conseguirmos reconstruir-nos de uma melhor maneira e se combinarmos a população crescente que temos na população o crescimento exponencial dos jovens o terrorismo os desafios econômicos tudo isso cria um ecossistema que vai dar lugar a uma insegurança mais acentuada e para os jovens seria mais fácil se nós não mitigarmos vamos tornar mais fácil eles aderirem a organizações terroristas isso vai gerar frustrações porque esses grupos terroristas conseguem proporcionar oportunidades económicas Obrigada embaixadora e falou sobre várias questões e descreveu como as parcerias podem funcionar com ações afirmativas e também sobre os desafios tradicionais a luta contra o terrorismo e uma visão holística dos desafios e com o fator da insegurança alimentar etc e alguns dos aspectos das alterações climáticas que neste contexto têm tido consequências acentuadas e há pessoas e há cidadãos que vivem em situações muito graves tudo isso a ser considerado pelos líderes de segurança há fatores de desafios de segurança que são elementos chave eu tenho curiosidade em saber o que é que observou que torna uma parceria eficaz mas devemos ter claro que não é apenas do fora do continente parceiros de fora do continente mas mesmo dentro do próprio continente com iniciativas de origem no continente africano e assistência externa à união africana as comunidades econômicas regionais etc qual o seu papel o que vê como tendo o maior efeito nesse tipo de ação proactiva e para combater os desafios comuns em que é que os dirigentes ou líderes devem pensar para haver parcerias mais eficazes dentro e fora do continente muito obrigada mais uma vez Kate vou começar por dizer que ouvi a palavra assistência várias vezes e eu aprecio o uso do termo parcerias porque acho que se trata de algo importante para confrontar ameaças comuns como as que mencionou terrorismo crime organizado transnacional e as pandemias claro mas é também necessário formar elos de cooperação e oportunidades em cooperação não apenas entre países bilateralmente mas também como regiões e como instituições e podemos sempre aproveitar os pontos fortes dos dos parceiros e assim como a sua parícia em termos de conhecimento regional e conhecimento especializado mas também aproveitar as redes e parcerias existentes já existentes e aprender lições uns com os outros as relações não são apenas sobre a entidade doadora e a entidade beneficiária em muitos casos o apoio material é necessário para apoiar algumas das realizações já conseguidas em alguns países ou sobre regiões ou regiões dependendo do contexto se o país está a empreender as forças para lutar contra o terrorismo e combater o extremismo violento mas não tem necessariamente a tecnologia e as ferramentas necessárias para conseguirem defender-se e proteger as suas populações os terroristas têm materiais mais sofisticados do que eles e é necessário termos esse tipo de relações bilaterais e multilaterais em relações de parceria que possam ser apoiados eu vou concentrar um pouco as minhas palavras nas parcerias que temos com a ONU em particular no contexto que tivemos recentemente com as organizações e como construir cooperação subregional e também algumas parcerias nacionais em termos de informação em 2017 a União Africana assinou um acordo para aumentar parceria em paz e segurança foi uma convenção para se consertar na agenda de 2030 que são as agendas de paradesenvolvimento do milênio e como fizemos o nosso trabalho dentro das organizações esses dois mecanismos a estrutura jurídica é uma plataforma e nos ajuda a aumentar a colaboração e compreensão fizemos coordenação entre instituições dentro da ONU e também mecanismos econômicos regionais sendo assim se tornou uma norma e não uma exceção combinamos estratégias e abordagens na minha experiência eu vi muito progresso como podemos coordenar e colaborar e também sistemas e abordagens mais estruturadas e às vezes até previsível claro que falamos quando falamos de segurança e insegurança nada é previsível mas as abordagens em particular em consultas e como ir adiante e numa abordagem mais estruturada essas estruturas nos ajudaram a lidar com eficácia em estratégias muito complexas dentro do continente isso tudo está baseado em princípios para complementação e comparação entre vantagens competitivas com isso nós pudemos trabalhar com uma estrutura melhor algo que nos ajudou em particular em termos de desenvolvimento e também para poder desenvolver o continente essa cooperação aprofundou a nossa cooperação em comunidades regionais para desenvolvimento econômico e com isso questões de segurança nós tivemos vantagem competitiva e como eu já disse é importante para a comunidade global reconhecer que em nível regional e continental é importante para nós lidar com algumas questões fundamentais para segurança e paz também precisamos avaliar as causas a raiz desses desafios o papel de organizações regionais e subregionais ajuda a entender o contexto essas tem capacidade de articular obrigações internacionais e também para garantir que vamos fazer um acompanhamento dos programas e para ter um mecanismo complementar das iniciativas as parcerias são importantes e precisamos garantir que iremos continuar consolidar e melhorar coordenação entre as instituições você falou de muitas qualidades para uma liderança adaptativa você falou da sua opinião do que fazer que uma parceria seja mais eficácia falou de estruturas para serem implementadas e identificar prioridades e variações iniciativas falou de problemas que estão aparecendo e como podemos trabalhar em conjunto falou também de vantagens comparativas níveis de respostas e eficácia de futuro de futuro e E aí